Música Paulo Sacramento é um dos mais promissores cineastas brasileiros. Estudou cinema na Universidade de São Paulo e já provou seu talento como montador em dezenas de filmes. Para ele a montagem é tão importante quanto o roteiro. Mas sua carreira não para aí. Paulo produziu Amarelo Manga, A Concepção e Encarnação do Demônio. Estreou na direção com O Prisioneiro da Grade de Ferro, um documentário sobre a vida dos presos no Carandiru. Paulo Sacramento é o nosso entrevistado de hoje no Sala de Cinema. Paulo Sacramento, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também os nossos convidados. Alex Antunes, jornalista e escritor, o professor André Gatti, o Paulo Gregori, cineasta e escritor e Pedro Gomes, também cineasta e escritor. Paulo, editor e montador, qual que é a diferença diante de um filme a ser produzido? Bom, é uma questão só de terminologia. Antigamente se chamava editor quem trabalhava com vídeo, trabalhava nas ilhas de edição, enfim. E montador quem trabalhava em moviola. Quando eu comecei a montar era assim. Então, tinha até um certo atrito que quem trabalhava em moviola não gostava de ser chamado de editor, de jeito nenhum, esse tipo de coisa. Mas uma bobagem, na verdade tudo é a mesma coisa, manipular essas imagens, selecionar, organizar. E acho que as duas terminologias dizem respeito à mesma coisa. Agora, como eu vim dessa época da moviola, né, trabalhava, montei vários curtos metrais de moviola, comecei a montar o meu primeiro longa em moviola, assim, faço questão de ser chamado de montador. Gosto desse termo montador, prefiro, né, nunca assinei como editor, assim, sempre como montador. E o que que faz um montador de filmes? Bom, montador de filmes... Essa resposta é complexa. A rigor, o montador de filmes é aquele cara que vai receber todo o material que foi filmado, né, que foi captado nas filmagens, e organizar aquilo a princípio, segundo o roteiro. Enfim, como era a primeira ideia do diretor, do roteirista, enfim, do produtor, das pessoas que estavam envolvidas com a produção no começo, tinha aquele roteiro que a princípio deveria ser levado às telas como, enfim, você cumpriria etapas até aquele roteiro virar um filme e estar na tela. Filmagem, montagem, edição de som, mixagem, etc. Agora, você acredita que a montagem é uma espécie de uma terceira visão do... versão, na verdade, do filme? Tendo o roteiro, a direção e a montagem? É, eu acho que sim, é uma releitura, né? A filmagem é uma releitura do roteiro e depois a montagem é uma releitura da filmagem também, né? Porque a gente tem que escolher o que interessa, né? Então, quando você faz o roteiro e você está naquele trabalho solitário, né, em casa, onde o papel aceita tudo, né? Tudo que você quiser criar, você não precisa se preocupar com quanto vai custar, etc. É bom ter o primeiro delírio ali no papel e criar o ideal que você gostaria. Daí você vai filmar e vê que as coisas não estão bem assim normalmente, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Dificuldades de recurso para viabilizar aquelas ideias, né? Então as coisas começam a se adaptar. Quando se adaptam bem, né, a gente usa, tem termos, assim, né? O Carlão Rechenbach sempre fala de você usar as limitações de produção como elementos de criação, né? Então você transforma e usa aquilo a seu favor, né? O Oswaldo de Andrade dizia que a contribuição milionária dos erros, né? Todos os erros. Mas eu concordo muito com isso, assim. E depois da montagem a gente tem que entender também tudo aquilo que foi filmado, aonde que tem sobra, sabe assim? O que é gordura, o que não interessa, né? Às vezes é diálogo que não interessa, às vezes é o ator que não está bem numa cena, né? Eu acho que o montador é o melhor amigo do ator, sabe assim? A gente interpreta junto com o ator, você dá os tempos, às vezes, no corte, né? Dá o tempo da interpretação dele, você escolhe o melhor momento, né? Aí, mas isso daí tá errado, firmeza. Tu tem, tu ganha mais. E o bolacha aí, mano? Também tem a arma. Ah, isso daí é arma. Não tem que nem arma, não? O que é bolacha? Já me engano, eu ativo várias vezes no FB, filho. Naquele inferno do caralho. E lá não é envolvinho, não. O bagulho é naifa. É naifa. E o que ela falou tá falado. E aquela história que muitas vezes o ator vai se ver no filme e aquela cena que ele acreditava que ele estava o máximo sumiu? Ó, isso acontece... Isso é terrível, né? O montador é o ator, né? O montador é porque fica como um foragido, né? Tem personagens que somem inteiros na montagem. Você faz um primeiro corte de um filme. O filme a rigor tem que ter, normalmente, assim, entre uma hora e meia e uma hora e quarenta. É a média. Às vezes você faz aquele primeiro corte, assim, de um longa-metragem e o filme tá com duas horas e meia. Daí você fala, bom, tudo bem, vai ter. A gente vai afinar o corte, vai diminuir um pouco, mas ou se corta na carne, assim, você tem que tirar alguma coisa efetivamente do filme, ou então ele não vai chegar nunca. Então você vai criar um ritmo completamente irreal, assim, pra aquela cena, alguma coisa. Os cortes vão ser rápidos demais. Você tem que estar aí. O ritmo da montagem tem que corresponder ao ritmo daquela dramaturgia, né? De como a coisa foi feita. Não, 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 não. Senta aí. Vai ficar de patifaria os dois? Tiração, hein? Os dois estão de tiração, hein? Pô, Queirol. Tu vai dar uns milho desse, meu irmão? O cara tá ganhando mais porque ele tá me educando correndo pelo certo. Como que surge a montagem pra você, na sua vida? Olha, eu fiz ECA, né? Estudei cinema na USP, né? E lá a gente tem uma formação bem ampla, assim. Então, dentro da USP eu fiz, em curtas-metragens, né? Curriculares ali. Eu fui técnico de som, eu fui montador, eu fui fotógrafo, eu fui roteirista, eu fui diretor. Então dá pra ter uma visão grande de tudo e você, na prática, descobre aonde você se encaixa melhor. Qual é o seu tamanho, né? Exatamente. Mas eu tinha certeza na ECA que eu não ia fazer montagem. Era a única certeza que eu tinha. Eu falava, montagem é certo que eu não vou fazer. Mas eu acho... Eu não sentia que eu ia passar a vida fazendo aquilo. Mas uma bobagem. Mas eu gostava, não era uma coisa que eu não gostava. Porque eu sabia que era o melhor lugar pra eu aprender. Aprender sobre o cinema, né? Porque num set de filmagem, fotografando, por exemplo, você aprende também tudo, aprende com os seus erros. Mas você não pode refazer. Você imprimiu, fez aquele filme, tá impresso, você vê o erro e você não pode voltar atrás. Sabe, eu quero o set de novo inteiro, eu quero tudo aqui pra filmar. Mas na montagem, não. Você vai lá, corta, acha que é desse jeito. No dia seguinte, olha e fala, não, não é bem desse jeito. E se fosse assim? E se for daquele outro jeito? Você pode fazer várias vezes e você aprende também com o erro dos outros, não só com os seus próprios erros. A montagem é o momento, talvez, em que as coisas vão tomando um corpo final. Então, é uma hora de criação. E o montador é uma figura muito importante. E, a meu ver, trabalha muito junto com o diretor, ou eu trabalho muito com o montador. E ali vai surgir uma forma, não é, do filme. A história vai ser contada, porque ela pode ser contada, recontada. Quer dizer, a montagem pode mudar uma história, pode descobrir uma história, não é? Você, o diretor, senta com você, entrega o material pra você, com o roteiro, mas daí vocês conversam, depois de você ter visto o filme, ainda você começa a fazer o trabalho. Como é que é esse processo? Isso é importante. Então, varia muito, assim, de diretor pra diretor, de filme pra filme, né? E de montador pra montador, por exemplo. O que você prefere? O que você acha interessante? Eu gosto de variar. Eu acho que o legal é descobrir cada filme, descobrir cada pessoa. Assim, o trabalho de montagem, você vai descobrindo o filme e vai descobrindo o diretor que está com você também. Sabe assim, como é a cabeça dele, o que é importante, né? O trabalho do montador é descobrir o que é importante em cada coisa e valorizar aquela coisa. Então, você tem que ir descobrindo, tem que ir perguntando, tem que falar, tem que... Sabe assim, é um trabalho muito também de... De diálogo, né? De diálogo. Tem até uma certa política na coisa, de você saber o momento em que você tem que jogar mais pesado e falar assim, não, mas espera aí, eu já entendi o que você queria, mas você está insistindo em uma coisa que não funciona por esses e esses motivos e tal. E a gente tem uma outra saída que esse material está me indicando aqui e que eu já consigo enxergar. Vamos. O outro vem. Toma um. Sai! Eu tenho a impressão de que os novos montadores, não tão novos assim, mas uma geração após a sua, eles sentem a necessidade de assinar. Então, assim, o cara ele monta três filmes e a mesma montagem, o mesmo ritmo, os mesmos cortes, e aí você fala, pô, foi ele que montou. Isso é bom, por um lado. Mas eu acho melhor não achar assinatura, que é o que eu vejo nos seus filmes. Então você monta filme denso, você monta filme de terror, você monta filme social, e o filme acaba logo assim, você não vê passar, eu acho isso positivo. Como que você trabalha nesses diferentes gêneros, diferentes panfletos políticos, sociais, enfim, como que você pensa a sua edição? Esse foi o ensinamento meu que o Silvio Renault me deu, de falar, cara, montador não escolhe estilo não, sabe? O Silvio Renault, então, fazia faroeste com, sabe, filme do Ronifon, não sei o que, acho que caía na mão dele e ele fazia o melhor trabalho que ele podia ali. E eu acho que é isso, cara. Sei lá, talvez... Eu sempre me pergunto se tem ou não, sabe? Quando me chamam, por exemplo, para fazer um... Eu falo assim, mas por que esse cara me chamou, né? Porque eu sou simpático, porque ele gostou do outro filme, porque ele acha que eu vou montar esse filme específico dele, né? Por quê, né? É difícil de saber por quê que... E daí eu sempre falo para o cara assim, falo assim, a primeira coisa que tenho a dizer para você é o seguinte, é o que os caras... O gerente do banco diz quando a gente quer fazer uma aplicação, que é rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. Então, quer dizer, nada do que eu fiz, de certa maneira, vai garantir que, naquele filme dê certo. Então, tem que tentar descobrir junto. E daí, assim, esse é o meu processo, assim, cara, de me transformar em outros e tentar entender qual é daquele filme. Quem está começando tem essa tendência de se guiar pelo corte, né? O corte é que manda. Então, o filme acaba sendo uma junção de muitos cortes. Quando o filme é uma junção de muitos cortes, o filme é um desastre. Você trabalha com o Sérgio Bianchi no Causa Secreta. Sim. Monta o filme dele. Comecei a trabalhar com ele na Causa Secreta. Exato. Como que surgiu esse convite? E como que foi essa montagem? Ah, foi muito simples. Eu bati na porta dele, eu estudava na ECA, né? Estava bastante cansado um pouco só do ambiente universitário, enfim, aquela coisa. e eu queria fazer longa-metragem, queria fazer cinema de verdade, de certa maneira, né? E era a época pós-color ali, né? Provavelmente era 90, ou 90, eu acho, ou 91. E daí não tinha filmes acontecendo, assim, né? E daí teve um edital que saiu, que era uma coisa muito interessante na época, que era um dinheiro que vinha metade da Embrafilme e metade da Secretaria de Cultura do Estado para fazer 10 filmes. Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, é. E o Bianchi era um desses caras que ganhou e tinha uma cláusula na Secretaria de Cultura que ele tinha que empregar três estagiários, alguma coisa assim. Então, eu cheguei lá, bati na porta dele, ô, Sérgio, gostei. Por que o Sérgio, justamente? Ah, bom, daí é outra questão. Eu tinha assistido romance e também tinha ficado completamente maravilhado. Gostava demais do romance, assim. É um cara provocador, um cara, putz, assim, que eu achava que fazia muita falta, assim. E, realmente, quando eu vi o romance, eu não sabia quem era o Sérgio Bianchi. Aí eu saí do romance querendo ver todos os filmes, não sei o que, e tinha uma chance de trabalhar com esse cara. Fui na hora. Fui direto. O interessante do programa é que que era uma coisa de criatividade, quer dizer, não era burocrático, a gente não tinha lá grandes imposições burocráticas. O Paulo tem também uma verve, uma coisa irônica, assim, então valeu muito. Essa verve irônica que o Sérgio se refere, isso ajuda no trabalho? Na hora da montagem? Eu acho que essa verve deve ter surgido justamente pelo convívio com eles. É isso que eu te falei, assim, as coisas surgem conforme os filmes e as pessoas. Eu acho que eu me dei muito bem no trabalho com o Sérgio. A gente foi uma sintonia muito rápida, né? Gosto muito da maneira dele de provocar, de fazer os filmes, enfim. Era uma coisa, assim, muito particular dele, muito autoral. O roteiro, para ele, não era uma peça sagrada, assim, sabe, assim, como é que a gente faz para isso ficar o mais incisivo, vamos afiar essa faca, assim, no limite, assim, sabe? Ele nos prendia, então, a necessidade de seguir o roteiro. Não, porque os roteiros, inclusive, dele, né, eu montei dois filmes com o Sérgio, o Cronicamente Inviável e o Quanto Vale o É Por Quilo, né? São dois filmes, assim, às vezes até disquetes, assim, que têm sequências que se resolvem dentro delas mesmas e o significado se cria muito por superposição, assim, né, e justaposição de uma coisa atrás da outra, assim, e aquilo vai criando outros sentidos, assim. O que foi? Briguei. Por que você acredita que a montagem contribui no resultado? Foi o primeiro filme que eu montei dele e foi o primeiro filme que eu montei na minha carreira, né? Eu comecei a montar um outro filme antes, que era o Tônica Dominante, e daí o filme parou, da Lina Chami, e daí esse filme parou e eu fiz o Cronicamente e a gente terminou o Cronicamente antes. Eu estava muito livre, assim, sem nenhuma, sabe, regra de manual de coisa que você tem que fazer de que é assim ou de como é uma coisa bem acabada e procurando em cima da ideia, assim, dele como que a gente ia trabalhar aquilo. Cara, eu acho que foi um trabalho muito intenso, assim, a gente ficou quase um ano montando esse filme e tenho certeza que aparece muito, assim, na tela. Um dia desses eu estava revendo um pedaço do filme, até optaria por cortes diferentes hoje, assim, acho que eu já tenho talvez desenvolvido um estilo meu, pelo menos de corte, assim, sabe, uma coisa que, que para mim está mais clara hoje, na época eu estava descobrindo, né, e acho que eu fui fundamental para esse filme para justamente permitir isso, que o filme mandasse, sabe, assim, não tinha, a gente estava completamente a serviço do filme, eu e ele. Fala um pouco melhor mais disso, você está falando do corte, para ficar mais claro, o que seria isso? O corte é um dos elementos da montagem, né, com certeza é a nossa ferramenta, mas não é o nosso objetivo, né, de um bom montador. O corte não é o objetivo, o corte é o meio de você chegar numa outra coisa, que é uma, a estrutura interessa muito mais, né, o filme inteiro, assim, do que aquela pequena sequência, aquele corte, um corte funcional, ou uma continuidade perfeita, ou uma coisa assim, sabe, assim, quem está começando tem essa tendência de se guiar pelo corte, né, o corte é que manda, então o filme acaba sendo uma junção de muitos cortes, quando o filme é uma junção de muitos cortes, o filme é um desastre. E eu não estou pretendendo me atrasar nesse compromisso só porque eu sou legalista, só porque eu cumpro as leis. Para dar um exemplo, vamos pegar um filme, um bom filme, um filme bem montado, seja um filme internacional, para a gente não correr riscos. O que seria, como que a gente percebe isso? A gente vai no melhor, então, logo, do meu ponto de vista, que é o Bandidos Vermelhos, é esse filme que me abriu tudo. Gente, você termina o filme, quando eu vi o filme eu devia ter 15 anos de idade, a primeira vez eu queria ver de novo. Por quê? Porque o montador é ótimo, sabe assim, se aquilo fosse, tivesse uma barriga, tivesse não sei o quê, provavelmente eu ia sair, ia falar de uma sequência, eu ia falar de outra, eu ia... Não, eu falava do filme, eu falava de tudo, quando o montador é bom, tudo é bom, sabe assim, o ator é bom, o roteiro é bom, a fotografia é boa, tudo fica bom, porque é um momento em que você dá uma lógica para aquilo, parece que o filme nasceu, que a única maneira de fazer aquele filme era daquela, você olha e fala, uau, sabe assim, era uma ideia que se realizou completamente, assim. E a fraqueza do ator, quando você está montando, o ator está todo aberto, vamos chamar assim, para você ali na montagem, e muitas vezes acontece você usar essa fraqueza desse ator em algum momento? É, não são fraqueza, são características, tudo bem, são fraqueza do ser humano, não do ator, a gente usa muito a coisa do ser humano, às vezes pequenos gestos que a pessoa faz, que a gente nem sabe que faz, às vezes você busca isso, eu percebo alguma coisa que o ator tem uma tendência a repetir, ou fazer de uma maneira interessante, e que daí eu gosto de deixar, porque eu acho que aquilo está contribuindo para aquele personagem, mas são coisas sempre muito sutistas, teve uma coisa assim, para você ter uma ideia de como é que a gente, a nossa relação com o material, quando eu acabo o filme, eu sei de tudo, eu sei completamente, absolutamente tudo que se passou naquela filmagem, no Tônica Dominante, o filme parou na época que o ator principal teve um acidente, o Fernando Alves Pinto, e daí a gente vai lá, no corte, um fotograma para cá, um fotograma para lá, ele piscou, ele não piscou, não sei o quê, e tem uma coisa que as pessoas não sabem, que a mãe dele não sabe, que quem cuidou dele não sabe, que depois do acidente, ele deu um acidente sério, ele entrou em coma, depois ele se recuperou muito bem, graças a Deus, estava ótimo, mas ele piscava diferente, o jeito de piscar era diferente depois que ele voltou, então o material que ele filmou depois era diferente, e daí quando eu descobri isso, às vezes eu me preocupava com isso, da pessoa não sentir essa coisa, então às vezes quando era uma coisa muito, que estava muito próxima, às vezes eu evitava, ou às vezes tentava preservar essa coisa, eu não sei se hoje ele ainda pisca diferente, porque logo que ele voltou, ele filmou o restante do filme, ele saiu de um coma, ele saiu de um coma, então tinha uma coisa assim, a gente conhece a minúcia do ator nessa coisa. Foi muito legal, porque o Tonic é um filme muito peculiar, a gente às vezes montava com uma exatidão enorme, quer dizer, a gente montava literalmente com a partitura, então a gente tinha, por exemplo, do compasso 63 ao 64, é o plano dos arquinhos, do 64 ao 67, é o plano dos violinos, quer dizer, tinha uma exatidão muito grande, e paradoxalmente a gente tinha grandes momentos, de grandes planos, de grandes silêncios, momentos do invisível, momentos do invisível, momentos de trabalhar o tempo, as entrelinhas do tempo, então era uma montagem muito interessante, muito arriscada. no Tônica Dominante, da Lina Chamica, que eu estou falando, tem um diálogo complexo entre a música e a imagem, isso é uma das tônicas do filme, como que foi articular isso na montagem? É um filme bastante simples, em que os pequenos gestos tinham muita importância, então a gente tinha que ir nesse ajuste fino sempre, e tinha momentos em que ela falou, que a gente tinha que respeitar a música e fazer corta do arco, corta para o metal, corta para o maestro, e era incrível, e a gente montava às vezes na partitura, essa coisa de montar sem olhar na tela. Paulo, eu tenho uma curiosidade, o espectador geralmente está envolvido com a questão do ator, da história, enfim, da montagem, nós estamos aqui discutindo montagem, um monte de coisa, mas eu acredito que o cinema é um jogo, é um jogo de poder, dinheiro, sexo. Você vê o cinema como um jogo? A montagem é um jogo, com certeza, um jogo de pecinhas, mas a gente está fazendo aquilo por outro motivo, não estou fazendo pelo dinheiro, sei lá, um dia até posso vir a fazer, mas nunca foi assim, nunca os diretores que trabalharam comigo também estavam querendo comprar um sítio com aquele filme, ou coisa assim, senão eu já gastaria antes também, já nem faria o filme, mas isso é uma facção, porque não é assim que funciona, aliás, normalmente não é assim que funciona, as pessoas estão realmente muito preocupadas com a bilheteria dos filmes, eu também estou preocupado, mas não estou preocupado com a bilheteria, estou preocupado com a comunicabilidade dos filmes. Agora, nisso é um jogo também, claro que é um jogo, e também tem o lado lúdico, todo jogo tem o lado lúdico, quanto mais tiver esse lado lúdico, melhor ainda. Agora, não é só isso, é mais guerra do que brincadeira de tabuleiro. Cinema é complicado, cinema é uma guerra. Claro que tem que provocar, tem que provocar na medida, em certa maneira, ninguém sai de casa para não ser provocado. No Amarelo Manga do Cláudio Assis, você estreia também como produtor, além de montador. Foi. Como que é essa dupla atividade? E como foi estrear como produtor? Eu tinha montado um curta antes do Cláudio, que chamava Texas Hotel, que era com os mesmos personagens do Amarelo Manga. O Amarelo Manga existia antes, ele não conseguia fazer, e daí ele viabilizou um curta que acabou até funcionando como um cartão de visita para o longa que a gente ia fazer depois. E ele me chamou, a gente se conhecia de festival de cinema, ele me chamou para montar esse curta. Eu fui lá para Recife, montei, a gente acabou se entendendo bem. E eu já estava com a minha produtora, que existia há muitos anos, e eu estava começando a captar para a longa-metragem, para o meu filme. Já estava há uns anos fazendo isso com dificuldade, mas já aprendi a mexer com lei, essas coisas todas. Com o know-how que eu desenvolvi, daí eu já tinha uma equipe pequena também, resolvi. O Cláudio me chamou para produzir o filme, que era uma coisa um pouco natural ali, estava meio implícito que isso aconteceria. Como produtor? É, porque ele sentia a mesma coisa que eu. Nenhuma produtora pegaria um filme do Cláudio Assis. Nenhuma. Primeiro vem um dia. Tudo acontece naquele dia. Até chegar a noite. Que é a melhor parte. Mas logo depois vem um dia outra vez. Quais são as características da sua montagem, do seu trabalho? Lembrando que o Amarelo Manga é um filme que provoca bastante polêmica e é considerado um dos grandes filmes recentes do cinema brasileiro. O filme era um filme muito simples, na verdade. Ele tinha também planos muito grandes, alguns planos sequência, estratégicos, ao longo do filme. E era um filme de poucos cortes. Se for comparar com outros filmes que eu fiz, talvez seja um dos filmes que tenha menos corte que eu fiz, porque realmente os planos eram longos, era uma tomada inteira, pensada. A sequência inteira era um plano só. E daí, para mim, foi muito organizar isso, entender, tirar alguma coisa, usar a minha sensibilidade, muito o... Achar a minha sensibilidade mesmo, sabe, assim, não era uma coisa racional ou objetiva ou o que deve ser feito. A gente chegou ali e começou a descobrir aquele material juntos ali. Ele precisava muito disso, de um, sabe, não chegar o montador também no primeiro longa dele impondo as coisas. dizer, é isso, porque tem que ser, porque é dessa maneira. E nesse filme, a gente fez... Tem uma coisa muito importante da montagem, por exemplo, tem um final, próximo ao final do filme, tem uma parte documental com as pessoas olhando para a câmera, né? São quase retratos, assim, só que filmados, então as coisas se movimentam, o trem passa. Isso tinha sido filmado pelo roteiro para ser montado ao longo do filme, um pouquinho no começo, um pouco no meio, a cada 15 minutos você entrava um pouco. E daí foi uma ideia minha durante a montagem de concentrar tudo aquilo para o final para fazer um chamamento, quase assim, sabe? Você vem olhando aquela história, assim, de repente a história parece fantasiosa demais, e num lugar... De repente a gente fala, não, mas olha só, isso é igual a essas pessoas todas que são reais, sabe? Qualquer dessas pessoas que a gente filmou na rua poderiam ser personagens desse filme, assim. que é um filme denso, como também acontece com o filme seguinte que você trabalha, do Sérgio Bianchi, o Quanto Vale é Outro Quilo, que é uma temática complexa. Provocadora. Provocadora. E como você se dá na montagem com esses temas? Você gosta? Eu gosto. Deve gostar, né? Assim, tem muita gente que tem medo, né, dessa palavra, né, provocadora. Ah, isso aí ele fez pra provocar, como se fosse uma coisa completamente descabida, né? Mas claro que tem que provocar, tem que provocar na medida, em certa maneira. Ninguém sai de casa pra não ser provocado, né? Pra não ser tocado por nada. Senão você fica na cama, você não vai ligar uma coisa. Quando eu ligo uma TV ou vou ao cinema, eu quero ser provocado por aquilo que eu tô vendo. Quero que aquilo gere coisas dentro de mim, né, como espectador, né? Não vejo o menor problema de fazer filmes que sejam provocadores. Gosto, sabe assim, acho que... que é achar o ponto, achar o tom certo, né? Na montagem, principalmente, né? O senhor Caetano tá judiando de mim. Eu lavo, eu esfredo, eu limpo, eu faço de tudo. E não consigo juntar os 34 mil réis pra comprar minha forrinha. Bom, é um cara exigente, é um cara que monta, é um cara que sabe ceder, é um cara que abre mão, é um cara que filma um filme de, sei lá, tem 40 horas e tem que transformar uma hora e meia. E ele não tem pudor em cortar as coisas que ele acha que... que de repente no meu olhar eu seguraria, e no dele ele ia falar, não, aqui eu... tem um cara de um olhar duro. Quer dizer, então, o montador não tem que ter dó de cortar, ele é o... tem a faca, tem o poder, né? não é bem assim, né? Eu corto, mas corto com pudor, assim, corto às vezes com... Com gentileza. Com gentileza, às vezes corto até com dor no coração, né? E às vezes a gente não sabe, às vezes você tem que tirar uma coisa no filme e durante a montagem aquele material volta, né? No Cronicamente Inviável, tem uma sequência que eu acho espetacular, assim, do filme, né? Que é a sequência final do filme. Aquilo foi filmado debaixo do elevado, aqui, com um ônibus passando atrás, tecnicamente um horror, né? Sérgio levou aquilo e o som era ruim, sabe? Era um desastre, não tinha montagem, sabe? Se encortava de um lugar para o outro, não tinha continuidade, não tinha raccord, não tinha nada, assim, né? Aí logo no começo da montagem, a gente foi lá, separou, ainda estava montando em Moviola, esse filme, que eu comecei em Moviola, esse filme, e depois passei para o computador. E daí, ficou numa latinha do lado. Essa sequência aqui, Sérgio, a ideia era muito, muito boa, mas não rolou. Essa cena não funciona. A gente foi montando, foi montando, foi montando, chegou um dia, um olhou para a cara do outro e falou assim, vamos tentar botar aquela cena aqui no final do filme? A gente pegou, cara, mas foi assim, um dia, dois dias, a cena entrou, não saiu nunca mais, não saiu nunca mais. E quando a gente foi mixar o filme, o mixador queria limpar aquele som, a gente falou, pelo amor de Deus, não faz nada com esse filme, não faz nada, com essa sequência, chega aqui e deixa flat, deixa chiado, deixa qualquer coisa, deixa coisa mais, sabe assim, não, mas o ônibus cobre a voz, deixa cobrir, deixa tudo assim, do jeito que está, porque, cara, é uma porrada aí, fortíssima aquela cena. E tem tudo a ver, sabe assim, então às vezes a gente tira e depois volta e nunca aconteceu de, ainda comigo assim, de depois do filme estar pronto, você falar, putz, aquela cena lá podia ter entrado, assim. Você vai ser um grande homem, a mamãe espera. Você produz e monta O Encarnação do Demônio, um filme do Zé Mujica Maris, o nosso querido Zé do Cachão. Como que fala desse projeto, porque ele recoloca o Zé, o Mujica, vamos dizer, ajuda a colocar ele no seu devido lugar. Inclusive o filme ganhou um prêmio agora, não? Bom, assim, para mim, talvez seja o meu maior orgulho, assim, dentro do cinema, é ter feito esse filme mesmo, porque, assim, dentro dessas crueldades que a gente fala, que acontecem no cinema, não sei o que, uma pessoa como o Mujica, sabe, ficar quase 20 anos sem fazer um filme de terror, fez uma ou outra coisa. A gente não existe, a gente não despertou, é uma burrice, sabe, um país ter um patrimônio desses e deixar isso acontecer, é uma burrice completa, assim. E daí foi um projeto que eu fui mesmo atrás dele como produtor, né, é claro que eu queria montar o filme, mas se ele falasse, não, você produz, mas quem vai montar vai ser tal pessoa, eu teria feito da mesma maneira, porque eu queria dar para ele todas as condições dele fazer o filme da maneira que ele quisesse. Qual foi a reação do público a esse filme? Como referia? Então, duas reações, quem viu amou o filme e é um outro filme que tenho certeza que já está na história, assim, que virou um outro clássico dentro da carreira do Mojica, assim, porque a gente realmente conseguiu atualizar um pouco, assim, fazer, manter a linguagem do Mojica, as coisas que eram muito particulares a ele, ao Zé do Cachão, e trazer numa moldura, assim, né, uma roupagem muito atual, né, então uma fotografia incrível, muito atual, uma direção de arte, a gente conseguiu fazer com que ele fosse palatável para esse público, né, um jovem, hoje em dia, assim, sem ser um trash, né, ah, o mal feito, não sei o quê, que ele nunca, hoje em que nunca foi isso, assim. Eu me lembro da época do lançamento que eu li uma crítica, ou algo assim, que a restrição era justamente a isso, que parecia muito, era como se fosse uma objeção de ter muito dinheiro, quando tivéssemos dinheiro, estava tudo muito bonitinho, havia perdido esse caráter trash. Então, bom, ele nunca teve caráter trash, assim, ele, os outros filmes dele, por exemplo, eram montados pelo Luiz Elias, um dos dez maiores montadores do Brasil, montou Hector Babenco, montou, sabe, era o montador do Mojica, sabe, de trash não tinha nada, o fotógrafo dele era o Jorge Atili, o mestre do Preto e Branco, completo, assim, se for perguntar para qualquer fotógrafo agora, basta rever os filmes, os filmes dele foram feitos, esses dois, os dois filmes da trilogia. Uma objeção, porque tinha o Recovitch fazendo figurino, talvez isso, né? Então, uma bobagem, ele só desenhou a capa do Mojica, atualizou a capa nova, assim, que era uma coisa muito importante para a gente, também, para dar mais visibilidade para ele, o Recovitch é um fã também, né? Mas, o Mojica sempre fez o melhor, sabe, se você comparar os filmes da década de 60 dele com os outros, os do cinema novo, os do cinema marginal, o Mojica é tão bem feito, ou mais, sabe, assim, tecnicamente, do que os filmes. É verdade. É claro que depois ele teve uma fase de penúria terrível, ali, assim, de fazer, realmente, a partir da década de 70, assim, meados da década de 70, ele, o pouco que ele conseguiu fazer foi no heroísmo completo, né? Daí já não tinha, mas já era um Mojica numa segunda fase, assim, o primeiro Mojica, que era esse que a gente estava terminando a trilogia e resgatando, sempre foi um Mojica chique, e chique não por causa de dinheiro, porque tanto esse filme que a gente fez agora é um B.O. Esse filme ganhou o prêmio do Ministério da Cultura de baixo orçamento. Você apanhou muito na montagem do filme que foi produção tua, o filme do Mojica, A Encarnação do Demônio, só para concretizar um pouco essa história. Certo. Bom, foi um trabalho sui generis, desde o começo, eu era produtor do filme também, como você sabe, mas eu queria era montar esse filme, então na hora que tinha passado por tudo aquilo e de repente chegou aquele material na minha mão, eu falei, oba, agora é o momento, maravilha, tudo isso se justifica agora, nesse momento aqui, que eu posso ter o prazer de montar um filme do Mojica, feito com as condições que a gente queria que ele tivesse. E o Mojica me pediu uma coisa que nunca tinha acontecido, que era de eu fazer um primeiro corte sem ele. Ele falou, faz você um primeiro corte, olha o material, escolhe os planos de você e daí me mostra. E daí a gente vai começar a afinar o filme da maneira que, como eu sinto também, enfim, vamos... E eu comecei a montar o filme ali e uma dificuldade terrível, eu montei assim e eu não chegava. E eu achava que o problema era meu, né? Pô, eu não estou sabendo fazer esse negócio aqui. Está tudo lento, né? Está tudo devagar, arrastado, né? E tinha o ritmo do Mojica, o ator falando, né? Que não adiantava eu acelerar as outras coisas, de repente entrava o Mojica e era tudo lento. E daí, de repente, acelerava o resto, né? E eu estava apavorado ali. Montei assim, falei, puta, como é que eu vou mostrar isso para o Mojica? O cara vai me despedir, né? Ele tem que chamar um outro montador porque está ruim e eu sei que está ruim, né? E eu não vou poder reclamar com o produtor, né? Não vou eu, eu era o produtor, né? Daí, olhando aquilo lá e apavorado, não sabia o que fazer, falei, vou chamar para o Mojica abrir o jogo. Falei, Mojica, não estou satisfeito mesmo, me ajuda aqui. Estou precisando da tua mão, né? Daí, o Mojica é sempre muito preciso, assim, um cara que realmente trabalhar com ele foi um prazer porque ele não fica se perdendo em coisas, assim. Ele, primeiro, ouve muito a gente, né? E depois ele quer certas coisas mesmo que ele sabe que ele quer. A gente tem que chegar ali. Então, são poucas, mas muito boas, bons caminhos que ele dá para a gente fazer. As duas coisas me dão prazer, assim, montagem dá mais prazer, direção é mais doído, né? Direção é muito doído, aliás. É uma coisa, assim, que você sai exaurido, né? Eu queria falar de você como diretor, Paulo Sacramento, como diretor. Você tem dois curtas, O Ave e o Juvenilha. Vamos falar desses dois. O que são esses curtas? Como diretor? Filmes absolutamente polêmicos, filmes de confronto, ali na faculdade, né? O Ave, quando eu fiz, assim, existia uma coisa que era, como hoje em dia se fala da comédia romântica, só tem comédia romântica, as pessoas querem fazer, esse tipo. Lá na ECA, na época, só se fazia filme de discussão de relacionamento dentro de casa. Era sempre o casal, o namorado e a namorada dentro de casa, dentro do armário que a gente falava ali, discutindo e fazendo aquela coisa. Eu falava, cara, não é possível. Assim do Rio de Japão, né? É, não é possível que... E era um filme atrás do outro, um filme atrás do outro. assim não, né? E daí pensei, queria fazer um filme de gênero, né? Imagina, você vê o que a gente pensa até chegar no que os filmes são. E o Ave era para ser um filme de gênero, eu queria fazer um filme de terror, só que com uma pessoa só. Falei, pô, já existe um filme de terror que seja uma pessoa só, né? Que não tenha outra. Comecei a entrar em umas viagens minhas assim. E... E daí desenvolvi o filme pensando muito nisso, em tentar fazer um filme de terror que fosse uma pessoa só. ela com os seus fantasmas ali internos, não externos, né? E o que ela poderia fazer e tal. E criei algumas cenas de bastante impacto lá que a Eca ficou horrorizada, né? Quando viu aquilo... Ficaram assustados, né? Ficaram bastante assustados. E o Juvenilha? E daí o Juvenilha foi depois. O que aconteceu? O Juvenilha foi com o Avia. O Avia circulou muito em tudo quanto era festival. Não ganhava nenhum. Nunca ganhei. O filme não ganhou prêmio nenhum. Mas ele circulou, sei lá, pra 85 festivais. No exterior, 45 festivais. Era uma loucura, assim. Virou uma febre. Mas... Daí eu resolvi fazer um que era realmente experimental. Falei, um filme só com fotos, sabe assim? Um filme estático, só de fotos. Vou contar uma fotonovela. Vou filmar uma fotonovela aqui. Então fui pro set com atores, dirigia eles, mas ao invés de ter uma câmera filmando, a gente tinha uma câmera fotográfica. E daí depois eu filmei essas fotografias e animei algumas poucas, fazendo um zoom ou um trevin lateral, uma coisa assim, né? O seu longa, o prisioneiro da grade de ferro, ele também mexe com uma temática, aí sim, pesada, né? Que é o sistema carcerário. E é baseado num trabalho do jornalista pessoal de Souza. Vamos falar desse filme. Ele foi polêmico também. E, de outro lado, ganhou, engariou uma simpatia muito grande. Sim, é. Porque, de certa maneira, existe um formato que é o filme de cadeia, né? Que, seja no documentário, seja na ficção e tal, é um universo, assim, razoavelmente conhecido. Pelo menos está sempre nas TVs, enfim. Existe até seriado, assim, que se passa dentro das cadeias, não sei o quê, né? Mas eu sempre vi aquilo na televisão e era uma coisa que me incomodava profundamente. Porque eu olhava e falava não pode ser só isso, não é possível, né? Que no universo, assim, a coisa seja restrita, sempre aconteça a mesma coisa, sabe? Troca uma coisa, uma coisa muito restritiva ali. Tem que existir outras coisas, né? As pessoas, primeiro, devem se divertir de vez em quando. Acho que elas não ficam só se matando umas às outras, né? Fumando maconha e fazendo rebelião. Acho que não. Fui pesquisar, né? E, obviamente, me deparei com um universo que não era vinculado em lugar nenhum, né? Só que de difícil a aproximação. Como é que eu ia chegar para fazer isso? Então, cheguei a fazer umas filmagens no começo que eram muito ruins, assim, como um documentário tradicional, entrevista com o preso. E daí a gente teve que bolar uma maneira de filmar diferente. E daí é que o filme começou a crescer e crescer muito e virar uma coisa que eu acho que foi muito importante para a época, que era dar uma oficina para as pessoas ensinar aquelas pessoas a usarem câmeras, né? E fazer elas mesmas filmarem o próprio cotidiano delas. O filme, ele era muito, digamos, subversivo. Não era por entrar e mostrar o tráfico de drogas no lugar onde existe o tráfico de drogas. Não era por mostrar o cara com a faca onde existia o cara da faca. Ele era subversivo por mostrar que os presos eram pessoas. Eles não eram presos. Eles estavam presos. E que eles são criativos, que eles têm talento, que eles têm vontade, que eles têm desejo, que eles têm carência, que eles ficam tristes, que eles ficam felizes, que eles dão risada. Então, uma das coisas que, para mim, foi até uma revelação para mim mesmo, quando eu mostrei o filme, uma pessoa saiu e falou assim, eu nunca vi um preso sorrindo. Eu nunca tinha visto um preso sorrindo. Como se preso fosse condenado a ficar deprimido e sofrendo ali na cadeia. E daí, nesse filme, sim. Tem um cara que tem uma banda de um grupo de rap e daí ele consegue colocar para fora as coisas que ele está pensando e consegue criar alguma coisa. Ou tem um outro que canaliza a criatividade dele toda para conseguir fazer um aparelho de tatuagem dentro da cadeia com caneta-bique e arame. Então, cada um deles ali começa... É aquela coisa de florescer num terreno árido. Essa peça aqui é um motor de toca-fitas. Então, eu ponho ela num cabo de escova, prendo, arrumo uma caneta quilométrica, ponho o biquinho do isqueiro aqui dentro. Isso aqui é um araminho de caderno com esse arame e eu fixo a agulha, ponho essa peça aqui que é de caneta, carga de caneta também e está pronta para funcionar. Paulo, direção ou montagem? Hoje, no atual estado da sua vida, o que te dá mais prazer? Você olhando daqui para frente. Cara, as duas coisas me dão prazer. Assim, montagem dá mais prazer, direção é mais doído, né? Direção é muito doído, aliás. É uma coisa assim que você sai exaurido, vários momentos você acha que vai definhar, que você não vai conseguir, que você não vai chegar naquilo. Às vezes por dificuldades externas, às vezes por dificuldades suas mesmo. Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Limitações, né? Muita limitação e frustração, frustrações e alegrias diárias, né? Então é aquela coisa assim, a montagem é muito mais confortável. Você sabe, você está naquela ilha com o ar-condicionado, naquela coisa, comendo a sua bolachinha recheada, tomando o seu suquinho de laranja, ou a sua cervejinha, ou o seu uísque, né? E você está lá numa boa, e você está montando e deixando as ideias surmindo, não tem pressão de tempo, quer dizer, tem um pouco, mas não é aquela pressão de filmagem. E na direção é pior ainda, porque ou você é genial ou você é uma besta, né? Então você faz um filme, você é o cara que vai aparecer em todos os jornais, ou você... Não tem uísque, né? É. Na direção. Não, até pode ter num cantinhozinho. Mas normalmente você é o cara que gastou, que torrou aquela grana que daria para construir não sei quantas creches, sabe? Então tem essa coisa assim. Existe um peso muito grande no diretor, uma cobrança de você ser genial, de você... Sabe? É o protagonista dessa ação. Pô, e você não faz um filme atrás do outro. Montagem eu posso errar agora, que eu monte mal, três filmes, depois acerto no quarto, né? Na direção, se eu errar agora... Bom, teria uma outra chance daqui a dez anos, mas daí acho que nem essa eu não vou ter mais. Então você tem que acertar. Daí é angústia, né? Eu não vou ter mais. Paulo Sacramento, eu queria te agradecer por estar aqui em nossa sala de cinema, agradecer também aos nossos convidados, Paulo Gregori, Pedro Gomes, André Gatti e o Alex Antunes. Até o nosso próximo programa com outras histórias do cinema brasileiro. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto